Vem embora, vem se embora comigo. Olha que legal. Leia atentamente a notícia publicada em jornal. Alunos tomam soda cáustica durante a aula e passam mal. Poxa, não, também, hein? 16 alunos de uma escola particular de Sorocaba, interior de São Paulo, foram internados após tomar soda cáustica durante a aula de química. Os alunos participaram de um exercício chamado teste do sabor. Já haviam provado limão, vinagre e leite? Que negócio sem lógica da peste? Leite de magnésio insistiram em provar soda cáustica, produto utilizado na limpeza doméstica. Em pouco tempo, alunos já começaram a sentir com medo de citonos, ardência na língua e no estômago e foram encaminhados ao hospital modelo da cidade. Sobre essa notícia, foram feitas as seguintes afirmações. Os produtos ingeridos pelos alunos, limão, vinagre e leite de magnésio soda cáustica, são todos ácidos. Não, leite de magnésio é hidróxido de magnésio, né? E soda cáustica, pior ainda, né? Hidróxido de sódio. Por que pior ainda? Porque é uma base muito mais forte, né? Então, faz muito mais mal o falso. Então, onde tiver um, a gente já passa o risco. Tanto o leite de magnésio como a soda cáustica são compostos alcalinos. Então, sim, base é a mesma coisa que alcalino, né? Soda cáustica é uma base forte, leite de magnésio, a suspensão de hidróxido de magnésio é uma base fraca. Isso ajuda a entender por que o leite de magnésio pode ser ingerido, mas a soda cáustica não. Verdadeiro, né? A gente não pode ingerir uma substância forte, que ela queima mesmo, pode levar a pessoa à morte. Então, letra D. Bem legal, não foi? Foi bem tranquilo. Não pode provar nenhum composto químico, tá? Não existem testes para ela saber qual é o composto. E nem é cheirando, nem é tocando, nem é, muito menos, provando. Um beijo. 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 Um beijo.